Olá pessoal, Prata Silvergate aqui Tô aqui fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Mostrando aqui nosso belíssimo produto Esse produto aqui é uma corrente gromê dupla Ela possui 60cm por 3mm de espessura Pessoal, produto aí de prata 925 Possui aí garantia vitalícia Vou tá mostrando aqui a numeração Dá uma focada aqui ó Produto de prata 925 Possui aí garantia vitalícia Produto aí de ótima qualidade pessoal E pra tá adquirindo esse produto É só tá entrando aqui no nosso site Prata Silvergate.com E tá fazendo a compra por lá mesmo Qualquer tipo de dúvida Me chamem aqui no WhatsApp Que eu ajudo vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí no nosso canal do Youtube E espero também ter ajudado vocês aí Enquanto em relação ao tamanho Muito obrigado 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 Obrigado